Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de carreira, onde a gente traz pessoas aqui que fazem parte da nossa comunidade, para a gente poder conversar sobre carreira, sobre metas, objetivos e como que a gente consegue contribuir de forma mais estratégica sobre crescimento profissional. E hoje eu estou com o Ernesto aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu vou estar chamando ele aqui agora para a gente começar essa conversa. Tudo bom, Ernesto? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom, boa noite. Show de bola. Um prazer estar falando contigo. Você está falando de onde? Qual cidade? De Itapevi. Itapevi fica onde? Qual estado? São Paulo. Show de bola, meu irmão. Um prazer estar falando contigo. E vamos lá, Ernesto. O objetivo aqui é te ajudar a entender um pouquinho aí do seu momento atual. Hoje você já é aluno da DBLCM ou não? Só. Show de bola. E me diz uma coisa, você trabalha na área de tecnologia hoje ou não? Sim, trabalho. Show de bola. Oi? Show de bola. Então vamos lá, eu quero te ajudar aqui a entender um pouquinho do seu momento. Há quanto tempo você trabalha na área de tecnologia? Pode assim, já vai ser 10 anos já. 10 anos? Que legal, que legal. E como que foi a sua primeira oportunidade na área de tecnologia? Como que você entrou? Você fez alguma faculdade? Conseguiu a primeira vaga? Como que foi? Foi na área de técnico de informática, aí arrumei a primeira vaga, depois fui fazendo alguns cursos e fiz um curso de Oracle, mais o começo básico. Aí eu me inscrevi no curso aqui agora, no DBA, para poder me aprofundar mais. O seu cargo atual hoje é o quê, Ernesto? Me diz aí, para ver se eu consigo te ajudar, cara. O que você faz hoje? Se é um DBA, se é um analista? Analista. Analista. Analista diz, pode... Na verdade, eu cuido de toda a infra, segurança, servidores, essas coisas. Legal. E você trabalha especificamente com o Oracle, com o banco de dados ou não? Sim. Que legal. E o que você precisa fazer no Oracle normalmente, ali, de atividades? No momento, assim, mais coisas, backup, restauração e manutenção. E eu queria mais, assim, queria ter mais conhecimento. Queria fazer mais coisas, né? Que legal. Você tem 10 anos de experiência em tecnologia? Oi? Você tem 10 anos de experiência, mais ou menos, na área de tecnologia? Sim, 10 anos. Tá. E você tem alguma certificação? Não, não tenho, não. Você não tem nenhuma certificação. Cara, eu te falo que é muito importante buscar certificação. Você chegou a fazer alguma faculdade, TI? Fiz, fiz análise de desenvolvimento. Legal. E depois fiz cursos pequenos, cursos de 60 horas, assim. Entendi. 40 horas. Cursos menores mesmo, né? É. Show de bola. E, Ernesto, vamos lá, cara. Certificações são importantíssimas. É legal a gente poder falar sobre isso, porque quando a gente fala de 10 anos de experiência, você já ouviu falar da carreira em Y? Não. Existe o conceito de você, depois que você está dentro do mercado de tecnologia, você vai ou para uma linha generalista, que é um profissional que normalmente escolhe ir para uma área de gestão, por exemplo. Aí ele vai realmente estar lidando com cronograma, projeto e tudo mais, essa parte de gestão. Ou o especialista, que é o cara que escolhe uma tecnologia, fica muito bom, se torna uma referência, e aí começa a se destacar. Hoje, pelo que eu vejo em você como analista, você não tem esse cargo ali de estar muito associado à gestão. Hoje, o seu objetivo seria ser um cara mais especialista mesmo, certo? É. Show de bola. Show de bola. Cara, esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente pensar realmente como você pode se tornar cada vez mais um cara especialista. cada vez mais um cara que realmente está buscando esse próximo nível na carreira. Esse cara que se torna uma referência. Hoje, a empresa que você trabalha, utiliza a Oracle ou não? Utiliza. Que legal. Que legal. Utiliza. Por isso que também eu gostei. E tive essa... É como te falo, essa curiosidade de aprender mais. Uhum. Muito bom. E você já tentou fazer alguma prova de certificação? Ou nunca nem tentou? Não, nunca tentei. Agora eu quero fazer. Que legal. Que legal. Isso que eu me escrevi também é para... Aham. Para pegar firme e... E... Fazer e conseguir. Exatamente, cara. Você está no lugar certo. Por quê? Hoje você faz parte de qual treinamento? O Oracle Database do básico avançado? O Bootcamp? Básico avançado. Show de bola. Esse é um programa preparatório para a sua primeira certificação Oracle, que seria o ACP. Inclusive, é legal a gente poder falar sobre isso, que eu estou entrevistando praticamente todos os meses pessoas que estão sendo aprovadas na prova de ACP. Então, é legal você ver qual que é a maior dificuldade das pessoas, qual que é o ritmo de estudo, quantas horas você estudou por dia, tudo isso a gente está trazendo em vários podcasts, essas dicas de carreira para poder te ajudar a realmente trazer esse nível mais especialista. Então, o meu objetivo é contigo, cara, é realmente trazer essa preparação para você se tornar um cara mais especialista. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas horas por dia você está estudando hoje, cara, nesse conteúdo? Olha, de uma a duas. De noite, né? Legal. É, essa é a faixa. É um tempo muito bom, cara. Eu te falo que em questão de um a dois meses você consegue matar o... Talvez já agendar a primeira prova da certificação a 0,82, entendeu? Então, já é um ritmo bom de estudos. Agora, a gente precisa pensar que o estudo nosso, principalmente a metodologia da DBOSM, era toda baseada em prática, né? Então, você já instalou o seu laboratório prático ou ainda não? Chegou a instalar o seu laboratório, que eu disse? Não, vou fazer essa semana. Ainda não instalei, não. Você é um aluno recente, né? Você entrou recentemente? Foi, foi, foi... Um sábado. Sábado agora? Sábado que eu... É, sábado e eu acessei no domingo, assim, pra ver. Aí ontem também dei uma olhada, mas, assim... Legal. Foi agora mesmo. Pelo seu sobrenome aqui, você é brasileiro ou não? Eu sou da Bolívia. Você é boliviano, que legal, cara. E tem muito tempo que você mora no Brasil? Olha, vai ser quase 20 anos já. Caramba, cara. Tem um bom tempo já. Que legal, que legal. Muito bom, Ernesto. Vamos lá, cara. Acho que o objetivo é exatamente esse, manter o ritmo de estudo. Isso vai ser fundamental pro seu desenvolvimento. A gente precisa realmente pensar que... A gente consiste em três pilares pra você conseguir tirar uma certificação que, normalmente, as pessoas estudando por conta, elas ficam foco em só uma das coisas, né? Primeira coisa, você entender a parte conceitual. Então, é muito importante você entender o que é cada tópico da prova. Pra você ver na documentação, entender o que é aquilo, entender qual é o conceito importante daquilo. Depois disso, você executar na prática. Então, a gente sempre pega cada tópico da prova da certificação e a gente monta um laboratório. Por quê? Quando a gente aprende de verdade, quando a gente executa, quando a gente coloca a mão na massa. Então, ter um laboratório e executar é fundamental. Por isso que a gente, na primeira aula, a gente sempre fala, ó, instala o laboratório, instala o Oracle do zero, que é o primeiro passo. E aí, depois disso, nós temos simulados pra você realmente entender como que é o ritmo de prova, tirar suas dúvidas e realmente estar conseguindo ali passar um pente fino no material, tá? Se você estudar desse jeito, cara, e nesse ritmo de uma ou duas horas por dia, meu amigo, facilmente você vai estar dominando esses tópicos de Oracle, de banco de dados, de administração e tudo mais. Até esses tópicos realmente relacionados a backup, atividades que você já tem na empresa hoje que você trabalha, você vai conseguir aprofundar bastante, tá? Então, essa é a minha recomendação pra você, cara. Siga forte dentro do programa. E o que eu queria trazer pra você? Você já tá dentro da comunidade do Facebook e do canal do Telegram? Já, já tô. No Facebook eu não verifiquei ainda, mas eu já solicitei. Mas no Instagram ainda não, eu tenho que criar a minha conta, eu não tenho uma conta. No Telegram, na verdade, né? No Telegram, no Telegram eu já tô. E no WhatsApp. Legal, legal. Show de bola. Vamos pra cima, na verdade, os canais oficiais dos alunos, a comunidade do Facebook e o canal do Telegram. Dentro do canal do Telegram, a gente tá tendo aulas ao vivo todas as semanas, tá? Inclusive, hoje tá rolando uma aula agora com o Hudson sobre profiles, tá? Que é uma coisa que você pode utilizar no dia a dia. Então, tá rolando uma aula prática nesse exato momento lá. Então, todas as semanas você vai ter a oportunidade de conversar com os professores em aulas no Zoom, aulas ao vivo. Entra, tira suas dúvidas, fala onde você tá travado pra gente conseguir te ajudar. Então, basicamente, esse é o direcionamento que eu quero trazer pra você, cara. Realmente é seguir nessa linha de especializar mais agora, depois de 10 anos de tecnologia. Buscar uma certificação, porque realmente isso vai te colocar num outro nível profissional. E aí, cara, eu queria entender de você, Ernesto. Tá com alguma dúvida específica aí, cara? Sobre carreira, sobre metas pra esse ano? Me diz aí. Tô com umas dúvidas aí. A certificação, por exemplo. Ela como funciona? Você tem que ter uma, tipo, uma escala de um a dois, assim? Ou você pode fazer aquilo que você quiser? Aquela certificação que você quer fazer? Ou tem, por exemplo, certificação 1 pra você ter a 3, você tem que ter a 1? Como que funciona? Tá, vamos lá. A primeira certificação hoje, pra banco de dados Oracle, é o OCP. É o Oracle Certified Professional. Essa certificação, ela consiste em duas provas. A 1Z0082 e a 1Z0083. Então, primeiro você tem que fazer a 082, pra depois fazer a 083. Então, essa é a sequência das provas. Então, os dois primeiros módulos do programa que você adquiriu, eles te preparam pra 082, pra primeira prova. E aí, dentro da prova, você tem que tirar uma nota de 66%, se eu não me engano. E lá você vai realmente fazer uma prova de múltipla escolha. Então, você vai escolher lá, questão A, B ou C, e escolher qual que é a resposta certa, tá? Então, basicamente, o processo da certificação, ele consiste nessas duas provas. E dentro dessas provas, você vai ver até os simulados, lá dentro do nosso programa hoje, tá? Que você vai conseguir entender qual que é o ritmo de prova, quantidade de questões e tudo mais. Mas ficou um pouquinho mais claro como que funciona a questão das certificações? É o OCP. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Depois do OCP, tem outras que eu posso te recomendar, de performance, de segurança, de hack, de data guarda. Então, tem várias outras que a gente pode te ajudar também. Mas essas seriam as primeiras. E o programa que você adquiriu é exatamente focado nisso. Na prova 082 e na prova 083, que a gente vai te ajudar. Fechado, Ernesto? Não, beleza, então. De outra coisa, você falou que tem aula ao vivo toda terça-feira? Normalmente, toda terça-feira tá rodando aulas ao vivo. Que horas, mais ou menos? Normalmente, é por volta das 19h, 19h30. A gente avisa com antecedência lá no canal do Telegram. Beleza, então. Vou ficar mais atento no Telegram. Cara, durante um ano de acesso, todas as semanas, você vai ter uma aula ao vivo no Zoom pra poder conversar com os professores, ver os tópicos da prova, tirar sua dúvida e ir pra cima. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir te ajudar bastante nessa questão do desenvolvimento da prova do OCP. Mais alguma dúvida aí, Ernesto? Não, por enquanto, eu acho que só. Legal, cara. E quais foram as suas percepções aí, cara, do treinamento? O que você achou com essas primeiras impressões? É, o que eu vi é que tem bastante coisa prática. Só um minutinho, eu vou colocar a fonte no notebook aqui. Tranquilo. Se não, o negócio vai cair aqui. Pronto. É, a primeira coisa que eu percebi que tem bastante conteúdo mesmo. Cada aula tem uma hora, outras tem 40, bastante coisa, né? É, mas assim, é bom que a gente aprende, né? Cara, exatamente. O nosso objetivo é realmente trazer informações, assim, do mundo real, campo de batalha, mão na massa pra poder te ajudar. Então, conta com a gente aí, ô Ernesto. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Qualquer dúvida, meu irmão, coloca lá na comunidade do Facebook. Entra nas aulas ao vivo. Digita lá no chat qual que é a sua maior dificuldade. Estou travado na aula tal que a gente vai te ajudar pra poder realmente te trazer realmente esse nível especialista nesse ano de 2023. Fechado, Ernesto? Fechado, cara. Conta comigo, meu irmão. Tamo junto. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast sobre carreira e tecnologia com o Ernesto, um profissional aí que tá há 10 anos no mercado, que tá fazendo parte da nossa comunidade de alunos. Fiquem ligados que todas as semanas estão fazendo esse podcast de carreira também, pra falar de coisas menos técnicas e mais estratégicas, de ritmo de estudo, de prova, de certificações e tudo mais. E fiquem ligados que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Então assine a DBOCM por lá também, pra você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.